Pra quem não sabe aquela assadeira ali O Subaru e versus Jetta, né? Mais uma cacetada, carreta no Jetta De novo essa história, velho Se eu vou dar uma assabugada no Jetta, eu já volto Quem que você acha que vai levar essa daqui? O Subaru? É Eu vou no Subaru Só não pode quebrar É, TS Aí quebra, melhor que o pão E nesse vídeo agora? O que que você vai querer? Nesse vídeo eu vou colocar aí, ó Vamos colocar ele? Nossa Vitor e Barreira É Bateu o Manu Acho que recorde do Zestino, tenho certeza E vamos colocar o Super Fechou Fala pra galera, o que que eles tem que fazer nesse vídeo? Ah, velho Depois de gravar por 10 horas e ainda pra autódromo correr Pra gravar os vídeos com apoio, vai dar apoio Quer dizer, correr não? Correr de carro Ah, tá É Pelo menos o like, né, velho Coloca, ó Tanto Barreira, quanto a bicha amada Que tá no SI Coloca os carrinhos da hora Fechou Tamo junto Deixa o like aí, vai Vamos colocar a meta de like Bora Vamos colocar a meta de... 7 likes 7 e meio Música 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 Rapaz, isso sim que é SI, hein Vamos lá. 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 Vem aí Edu da Full Power Nessa moto que eu não tenho ideia qual é o nome Ó Você acha que eu vou sem capacete? Vai nada Ele falou isso aí A moto 314 km por hora E Edu da Full Power Meteu os seus 20 km pra trás Mas é isso aí galera Foi só uma brincadeira Obviamente que ele não ia Isso aqui não é Ele tava sem capacete Tudo Tava preparado Mas foi só pra mostrar aí mano Olha lá a marca dele ali no chão Ele tá louco mano Vamos ver os caras Já vem aqui Se eu vou dar uma sabugada no jet Eu já volto Sem dúvida É 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Caralho! Caraca! Porra! Ei, foi muito ou foi pouco? Foi quase! Caraca, velho! Aí, rapaziada, o Jetta do Felipe agora, na pista. Provavelmente vai jogar com o Sandero ali. Sandero em um RS Turbo. Jetta Turbo, esse aqui. Eu não lembro quantos cavalos que tá, mas já tá esteja em três. Mano, você é louco. Olha o envelopamento do Jetta do Felipe, da hora. No sol, os detalhes que ficam aqui, ó. Muito louco, velho. Caraca! Caraca! Caraca, velho, o Sandero tá com 400 cavalos de roda no Sandero. 400 cavalos de roda no Sandero. É o Sandero mais rápido do Brasil. Nossa, velho. Isso é louco. Ô, você tinha que ver o detalhe do sol batendo no envelopamento do Felipe. Do Jetta. Tá bom, tá aqui, né, velho? Tá bom demais, velho. Isso é louco. Agora vem que o Felipe tomou duas becas. Do Lucas e do Bruno. Agora vem que o meu Lucas vai ganhar. Vamos ver, então. E aí, Lucas? Você vai correr agora? Vou, vou. Vai correr contra quem? Vou com esse turbo do... Nossa, vai ser o racha também. Eu quero ver... Minha dúvida é se eu passo na frente dele nos 200. Se eu passar nos 200, tá ótimo. Caraca! Mas foi benga no Jetta, não foi? Benga no Jetta. Benga no Jetta. Benga no Jetta. Ô, eu quero ver nos 200, velho. Vou te falar. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Esses Subaru tem um tapa na cara, velho. Obrigado, velho. O carro tá ruim demais, velho. Obrigado de coração. É nóis, mano. Tamo junto. É nóis. Boa sorte aí. Vambora. Tamo junto. Rapaziada, o racha mais da hora. A gente já viu o Ferrari, já viu, mano, 500 carros. Máximo agora vai passar o Vitor Parreira no seu SI contra o Subaru e o Lucas Auto Super. Não tem chance, o SI vai encolher. Mas vai ser da hora, velho. Se o SI quebrasse a marcha, o Lucas ganha. Essa é a brisa, ligado? Que aí volta o piloto também, não só o motor. Não, no racha do Jetta contra o Subaru do Lucas, foi por um KM. Um KM. Chega aí. Fala. Beleza? Vamos sentar. Mano, fala pra gente. Quem que você acha que vai levar essa daqui? O Subaru? Eu vou no Subaru. Sério? É, eu vou no Subaru. É só suspeito, mano. A quebreia tem ali. É míssil, mas eu vou no Subaru. Tá lindo esse Subaru. Bora. Nossa, nem fala, velho. É, tá lindo, tá forte. Só não pode quebrar. É, TS. Aí quebra, melhor que eu falo. Aí é foda. Mano, olha o sol batendo, velho. Que bagulho, olha que bagulho absurdo, velho. Aqui a roda com... Você é louco? Muito lindo, velho. Você não ia correr com o outro Parreira? Agora vai. Ia, eu vou puxar com ele daqui a pouco. Ah, vai puxar com ele daqui a pouco. Eu quero ver como é que vai ficar 200 metros com ele. E os 400 já não vai dar. Então, é pau na Q3? Vamos ver. Vamos tentar. Tem pra gente aqui pra tristar. Tchau, tchau, tchau. Nossa. 207,164, velho. Mano, você viu o pega do Lucas com a Q3? Você é louco? Foi pro 1km também? Não. Eu acho que sim, velho. Eu não vi direito, porque eu tava conversando aqui. Mas o meu amigo sei que... A parte que eu olhei, você tava do lado do outro. Você é louco, velho. Nossa. Ele ainda falou, mano, eu não queria perder agora, velho. Não, ele ganhou, né? Ele ganhou. Aí, rapaziada, a Civic do Viparreira e esse Civic aqui, mano, turbão, bagulho, tá canhão demais, velho. Vocês não têm noção. Olha essas rodas brilhando no sol, rapaziada. Esse Civic, simplesmente, tipo... O carro, por si só, tá muito bonito. Tá muito bonito. O carro, por si só, tá muito bonito. O carro, por si só, tá muito bonito. Mano, você é louco. O 72 é muita coisa, velho. Você vai fazer um borrachão pra nós? Rapaziada, Sandero RS contra a Golf GT lá embaixo, velho. Eu vou no Sandero RS, velho. Esse carro tá muito forte. O Depp falou que ele tá com 400 cavalos. Hoje, é o Sandero RS mais forte do Brasil. Será que eu vou no carro seguir? 240? 40? 40? 40? 40? Caraca Foi bom, foi bom Aí ó, Civic Si, K24 Vou te falar, eu sou o mesmo suspeito pra falar de Civic Mas esse carro aqui é lindo demais Olha a frente desse carro Olha isso O bagulho é muito bonito Ele vai correr contra um Corvette Nada mais Caraca Esses caras estão representando aqui hoje E aí, Civic Si Esse aqui 4x4 Ou o Corvette lá Eu vou no Civic Si, velho Injeta geli Contra o Maré É um turbão Mano Esse Maré Tá na maldade ferrada, velho Olha lá Doideira da pega, velho Você é louco, velho Esse Maré Tá um canhão Olha o ronco disso, velho Olha lá Diz Eu vou no sauna Vou começar rápido Deu ir acerto Aري A sentir A sentir A sentir Nossa, 279, caraca! Tem que comemorar mesmo, velho. Caraca. GTR C5 o carro mais rápido da história da Full Power. O primeiro é a Audi R8 Biturbo, 324, 325, 425. E agora o GTR é 35, 322. 322. Foi por muito pouco que ele não bateu o recorde ali, velho. Envolve vento, um monte de coisa. É louco, velho. Civic SI, esse carro aqui. Outro SI que é bonito pra caramba, mano. Ó, Ré 2, Ré 2. É louco, velho. Vou botar pra quem não sabe aquela assadeira ali. Ele fez, né, velho? Caraca. Que da hora, velho. Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso, galera? Bregas de golfe. Esse aqui é... Cadê? Cadê meu Deus? Aqui, lado direito, lado esquerdo. Qual que vocês apostam, hein? E foi por pouco aí, ó. 237 a 232 aí, lado esquerdo aí, o qual eu sabia. Vai pensando, eu entendo de carro, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Falaram que essa Mercedes branca é uma das mais fortes do evento. Um dos caras mais fortes do evento. Caralho, viado. Eu não sei se é verdade. Já descobri agora na passagem, né? Tadinho do Golf GTI. Ah, quem quiser participar das nossas rifas, vou deixar o link na descrição aqui. É dubbentreamigos.com.br. A gente tá fazendo umas rifas legais. Celular, de roda, de pneu, de tudo. Então vai lá. Dubbentreamigos.com.br É, não é com certeza um dos caras mais fortes do evento. Mas passar 250 e pouco, não é pra qualquer carro, não. Por enquanto, empate. Aí, me ganhou, véi. Aí, me ganhou. Eles passaram por três diferenças na primeira sessão. E empatar 216 na segunda. Aí depois 253 a 243. Cê louco? Olha essa roda, minha rapaziada. Que bagulho louco. É um hiperprata. O que vocês acham da roda do Jetta nessa cor aqui, hein? Ia bugar. Caraca, véi. 264, rapaziada. Ganhou demais, hein? O que vocês acham da roda do Jetta nessa cor aqui?